Olá e bem-vindo ao Best School International. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Best School International. E hoje eu quero trazer para você uma sessão de coaching fantástica, onde você vai sair daqui mais consciente dos seus comportamentos e seus impactos. Quer saber mais? Fica até o final. Para o vídeo de hoje, pegue um caderno e uma caneta e responda a cada pergunta. A sessão de hoje é roteiro avaliando o funcionamento otimizado. Para obter uma avaliação preliminar do seu nível de funcionamento, se o seu funcionamento é otimizado, sub-otimizado ou super-otimizado. E responda as questões a seguir. Escolha as alternativas que melhor representam você no momento de hoje. A cada momento muda. Número 1. No que diz a respeito à delegação de tarefas, a minha atitude é Delegar o máximo possível. Tenho restrições quanto à delegação, porque é mais prático fazer do que explicar. E C. Defino o que só eu posso fazer e delego o resto, de acordo com a experiência de cada um. A, B ou C. Faz a bolinha e circula aí. Número 2. No que diz respeito a ajudar outras pessoas, minha atitude é Gostaria de ajudar mais, mas mal dou conta das minhas próprias atribuições. Letra B. Nunca me recuso a ajudar alguém. Se acho que as pessoas precisam, ajudo mesmo que elas nem me peçam. E letra C. Ajudo quem precisa, mas muitas vezes a melhor forma de ajudar é Encorajando a pessoa a ajudar a si mesmo. A, B ou C. Número 3. Quando estou trabalhando com um jovem em início de carreira, Minha atitude é não me envolver? É responsabilidade da empresa providenciar o treinamento dele? A. B. Penar que vai sobrar para mim. E sobra mesmo. Acabo tendo que me responsabilizar pelo novato. E letra C. Orientar, mas sempre dando espaço para que ele tenha a oportunidade de fazer e aprender. A, B ou C. Número 4. Quando os assuntos são os cuidados comigo mesmo, Minha atitude é gosto de me manter saudável e com uma boa aparência, mas não persisto muito. Letra B. Com todos os meus compromissos e necessidades, Não me sobra tempo para isso. Letra C. Sempre dou um jeito de me cuidar. Caso contrário, acabo comprometendo minha energia e minha disposição. A, B ou C. Número 5. Assinale a opção que melhor descreve seus objetivos pessoais. Coisas que eu pretendo alcançar algum dia. Coisas que eu preciso alcançar pelo menos na minha família e na minha empresa. E coisas que possuem um profundo significado e propósito para mim. Letra C. Número 6. Se tivesse que descrever minha rotina, diria que ela é letra A, caótica. Letra B, extenuante e extensiva. E letra C, produtiva. Letra C. Em relação aos meus compromissos. A, tenho dificuldade de dar conta de tudo. B, tenho de dar conta de tudo mesmo que precise me sacrificar. E C, dou conta de tudo porque me organizo para isso. Me organizo para isso. Então, A, B ou C. Número 8. Em relação a minha performance, eu diria que A é boa. E que o que atrapalha são os prazos e as metas e a pressão. B, se eu não tiver uma performance elevada, o tempo todo ninguém fará nada e as coisas não funcionarão. E letra C, consigo manter uma boa performance mesmo sobre pressão. Cada uma dessas alternativas você vai circular que melhor te representa. E no que diz respeito a responsabilidade? Número 9. A, odeio quando me cobro mais responsabilidade. B, assumir responsabilidades é uma questão de obrigação. E C, sei distinguir entre minhas responsabilidades e dos outros. 10. Muitas das coisas que faço é porque A, outros me mandam fazer. B, sinto-me obrigado a fazer. E C, escolhi fazer. Agora vamos aos resultados. Conte cada uma das alternativas A, B ou C. Onde as respostas A indicam a tendência a um subfuncionamento. Você faz de menos. B, indica uma tendência ao superfuncionamento. Você faz A mais. E o C, indica uma tendência de um funcionamento otimizado. E o que significa? O funcionamento otimizado é responsabilidade, autonomia, gestão da sua própria vida. O superfuncionamento é assumir a responsabilidade e a gestão da vida dos outros. E o subfuncionamento é deixar que os outros assumam a responsabilidade e a gestão de sua vida. Gostou da dica de hoje? Com isso você vai conseguir entender aonde você está. Se você está delegando, está delegando o suficiente. Se você está absorvendo muito para você. E o que você pode fazer para ter uma vida mais funcional, mais otimizada. Gostou das dicas de hoje? Best School. Idiomas para a carreira. Para potencializar a sua carreira chegar no nível mais alto. Fica conosco e até o próximo vídeo.